Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tem gente que tá trabalhando e tá duro demais Porque tu é do jeito que ninguém quer Ei, qual é que é? Tu pensa que pode passar os outros pra trás Qual é que é? Tem gente que tá trabalhando e tá duro demais Porque tu é do jeito que ninguém quer Pois é mané, deixa de rima contra a maré Ainda na esquina confundindo com qualquer Qual é que é? O que mais que você esperava? Que chega-se o cavalo lá na frente da sua casa Ditados populares fazem a cabeça A televisão nos confunde e nos maneja O que vocês querem? Tentando enganar A firma é do bem E não tem como parar Uma vez mais Nunca se cansam de te dizer A Bíblia é errada e o certo é você Você não pode ver Qual é o seu problema? Qual é a solução pra merda desse sistema? E quem te ajuda? Abre bem a baga Os cara lá de cima Que controlam a parada Você é quem dispara Então a culpa é tua Vendeu a sua alma Ainda acha que é o cara Ei, qual é que é? Tu pensa que pode passar os outros pra trás Qual é que é? Tem gente que tá trabalhando e tá duro demais Porque tu é do jeito que ninguém quer Ei, qual é que é? Tu pensa que pode passar os outros pra trás Qual é que é? Tem gente que tá trabalhando e tá duro demais Porque tu é do jeito que ninguém quer Deixa de ser Zé Mané Você sabe como é Ninguém gosta de você Pois é, você sabe o que quer Pra onde é que vai? Deixa de ser Zé Mané Pensa o que você quiser Mas tem inteligência Bote na balança quanto vale E diga quanto pesa O que é mais importante Ser um Zé Mané Ou mais um desses traficantes de armas Que roubam as vidas Fazem a sua prisão A alma Senhores da guerra Senhores da guerra Está dentro do coração Ei, qual é que é? Tu pensa que pode passar os outros pra trás Qual é que é? Tem gente que tá trabalhando e tá duro demais Porque tu é do jeito que ninguém quer Ei, qual é que é? Tu pensa que pode passar os outros pra trás Qual é que é? Tem gente que tá trabalhando e tá duro demais Porque tu é do jeito que ninguém quer O que é? 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CERTEZA ME APAVORA O MALU CORRIA, DO OUTRO LADO O OUTRO CHORA O SOL BRILHAR PRA TODOS É ISSO QUE IMPORTA É ISSO QUE IMPORTA MELHER CORRER ATRÁS A VIDA É UMA SÓ SÓ UMA E NADA MAIS PARA PARANDO TUDO QUE SE QUER COM A TRANQUILIDADE VAI NA FÉ TU JÁ SABE NINGUÉM VAI NEM TER PÁ NÃO JULGAR AQUI NA QUEBRADA SEM PILANTRAGE NÃO É SOMOS OS CADORES DA VERDADE DE CORPOS FECHADO OLHOS ABERTO DE MENTES ESPERTA QUE QUEREM UM SINAL DE ALERTA PRA DIZER QUE TANTO FAZ PRA DIZER QUE A GENTE É CAPAZ PRA DIZER QUE O MUNDO É DE NOIS PRA DIZER QUE O POVO QUER BRILHAR PRA DIZER QUE TANTO FAZ PRA DIZER QUE A GENTE É CAPAZ PRA DIZER QUE O MUNDO É DE NOIS PRA DIZER QUE O POVO QUER BRILHAR ENQUANTO EU ESCREVIA ME SURGE UMA IDEIA VAMO AQUI NO MUNDO VAMO AQUI NA TERRA FAZER A NOSSA PARTE COM MUITA ATENÇÃO PENAS COM UM CHIP PRA DIZER SIM O NÃO SOMOS A NOVA ERA BRILHANTE GERAÇÃO A GENTE TÁ ACORDADO E SÓ JOGAMO A VERA ESCUTE A SITUAÇÃO AQUI NINGUÉM TEM ARMA NUNCA FAZEM UMA GUERRA GANHAMOS COM PALAVRA SE VOCÊS PUDESSE ME OUVIR ABRER A CONSCIÊNCIA DEIXAR LEVAR E SER FELIZ TUDO QUE SE FAZ POR AQUI A GENTE TÁ CERTO E ERRADO NÃO SEI SE É ASSIM ME DIZ NÃO SEI SE É ASSIM É... PRA DIZER QUE TANTO FAZ PRA DIZER QUE A GENTE É CAPAZ PRA DIZER QUE O MUNDO É DE NÓS PRA DIZER QUE O PORMO QUER BRILHAR PRA DIZER QUE TANTO FAZ PRA DIZER QUE A GENTE É CAPAZ PRA DIZER QUE O MUNDO É DE NÓS PRA DIZER QUE O PORMO QUER BRILHAR PRA DIZER QUE O MUNDO É PORMO QUER BRILHAR PRA DIZER QUE O MUNDO É DIA PRA DIZER QUE A GENTE É PORMO QUER BRILHAR Legenda Adriana Zanotto